Música Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar uma lista para vocês que faz polígonos de Voronoi ou Thyssen o que são os polígonos de Voronoi ou Thyssen? são na verdade nada mais do que a decomposição gráfica de um ponto ou seja, você vai calcular a área de influência ou a área de contribuição de um ponto em relação a outro pela proximidade então os programas SIG fazem isso só que eu achei na internet um alisp que faz então a ideia é o que? você vai selecionar os pontos e você vai ter vários polígonos e no meio desses polígonos você vai ter esses pontos cada pontinho o polígono de Voronoi pode ser aplicado em várias áreas por exemplo, ele é usado para calcular a área de precipitação, de chuva ele também é usado em materiais, na questão de cristalização de polímeros também você pode usar os polígonos de Voronoi para ver padrão de crescimento de mata, de floresta ele também serve para calcular a predição de incêndio em floresta e mata também é usado em computação gráfica para gerar alguns tipos de texturas que são mais orgânicas enfim, tem uma infinidade de aplicações então como é que funciona? você vai digitar aqui app load, dá um enter e aí você vai carregar lisp que eu vou deixar disponível no link da descrição do vídeo você clica duas vezes e dá um close aí você só digita vor de Voronoi e dá um enter aí é só você selecionar os pontos, tem que ser ponto não pode ser bloco ou círculo e dá um enter olha que interessante ele vai criar dois layers o layer tink da triangulação e do Voronoi a triangulação não interessa você pode dar o comando leidel ou congelar eu venho aqui, vou congelar olha só, está vendo? ele cria de forma aleatória a distância mas está vendo? eu posso fazer minha área limite aqui meu retângulo envolvente minha área de estudo, por exemplo e dá um trim e aí eu vou ter os meus polígonos de Voronoi ou de Thyssen está vendo? em relação à proximidade de um ponto com o outro olha que interessante só vai ter esse trabalho de apagar mas o bruto ele já faz olha que interessante então você tem a área de influência de cada ponto então é isso queria mostrar para vocês esse vídeo para vocês usarem em algum trabalho quem não tem o SIG não está acostumado com o CAD pode usar essa lista porque ela pode ser útil então é isso pessoal um abraço e até a próxima